Fala, galera! Bem-vindo aí, né? Não sei nem se eu posso falar isso ao canal. E lá no grupo, né, eu sempre tento ser sincero com o meu sentimento. E não dá pra ficar enganando o torcedor. Aí eu vejo muita gente que nem é do medo do Botafogo, hein, em outros grupos. Falei, gente, tô muito preocupado. É a pessoa na primeira rodada. Porque o cara, ele, cara, é doido, filho. Meteu quatro atacantes em quinto, meteu quatro atacantes contra o Cruzeiro, que é, vamos ser sérios, o Cruzeiro é muito fraco. Meteu quatro atacantes. Só que quando você mete quatro atacantes, o Manchester City tem o Willis, né, tem o Haaland, tem o De Bruyne, tem o Bernardo Silva, né, tem um quarteto ali ofensivo. Isso, às vezes, só marca o Rodri, né, só tem o Rodri ali marcando. Mas, vamos ser sérios, a Zaga tem o Stones, tem o Walker, tem os zagueiros, né, normais, que jogam, que buscam. E o Botafogo tem o Lucas Halter, tem o Alexander Barbosa. Então, cara, eu não vejo o Botafogo, com esse sistema de jogo, vencendo ninguém. Ah, Diego, mas vai pegar agora o Atlético-Guaniense, do Jair Ventura, que vai jogar todo fechadinho, que ele sabe fazer isso, a gente conhece bem, o Scano contra-ataque. Um time exposto, que tem dois laterais, que, vamos ser sinceros, a pelada aqui da rua não joga. E olha que eu, em algum momento, eu até acreditei que poderia avançar. Que a gente é torcedor. Mateu Ponte e o Hugo. O Hugo hoje deu pena. O Gatito fez assim, o que eu posso fazer, cara? Me botaram nessa furada. E o Arthur Jorge, cara, quantos jogos ele vai demorar até o time ser competitivo? Só que é muito diferente, cara. Se o Botafogo pagou 100 milhões no ataque e esqueceu da Zaga. Ou não, né, gastou milhões também na Zaga. Só que, um exemplo, se eu sou o John Pax, eu ia chegar assim na reunião do Scout. Bom dia, vamos fazer a reunião do Scout. Quem trouxe o Alexander Barbosa? Eu. Quem trouxe o Lucas Halt? Eu. E o levantando a mão. Muito obrigado. Aperto de mão. Já fechou a janela mesmo? Não dá pra fazer mais nada? Tchau. Porque errar é humano. Mas persistir no erro é burrice. Lembra lá atrás, eu falei do Grégory? Gente, o Grégory que eu vi do Bahia, não era nada demais, não. Não, mas o Grégory joga no time do Messi. Aí o torcedor vai na onda. Ah, mas pagou 13 milhões no Grégory. Enfim, né. Eu não sei o que vai ser o futuro do Arthur Jorge. Seguimos. E aí E aí O que é isso?